Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou mostrar para vocês os três melhores fones Bluetooth da marca Lenovo, na minha opinião. Conforme eu for testando novos fones Bluetooth, eu vou atualizando esse vídeo para vocês. Eu achei esses fones um bom custo-benefício no momento que estou gravando esse vídeo. Se você quiser comprar qualquer um desses modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Já chegue nesse vídeo deixando o seu like, inscreva-se, ative as notificações e participe nas nossas redes sociais e também nos nossos grupos. Lá eu falo mais novidades sobre lançamentos, promoções e vamos lá. Agora eu vou falar um pouco sobre cada um desses fones. Olha a diferença dos fones. Este é o fone Lenovo LP75. Ele conta com conector USB-C para carregar a case. Tem um display que indica a bateria da case. Olha os detalhes do fone. Eu achei bom o material da case e também o material dos fones. Ele conta com touch. Sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem um som alto, bons agudos e um pouco de grave. Eu achei boa a qualidade de som deste fone pelo preço. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 6 horas de música contínua. Depende do volume. A case tem 300 mAh de bateria. E ele tem Bluetooth 5.3. Este é o fone Lenovo LP75. Vou mostrar como eles ficam no ouvido. Este é o fone do lado direito. E este é o fone do lado esquerdo. Eu achei que o fone ficou bastante fixo no ouvido. Posso mexer que os fones não caem. Olha os detalhes deste modelo. Ele tem borrachinha, mas eu achei que não abafa muito o som. E é assim que ele fica no ouvido. Já este é o fone Lenovo LP40 Pro. Eu achei bom o material da case e também o material dos fones. Ele conta com touch. Funciona muito bem. Olha os detalhes do fone. Sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem um som alto, bons agudos, mas não conta com muitos graves. Mesmo assim, eu achei boa a qualidade de som deste fone pelo preço. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua. Depende do volume. A case tem 250 mAh de bateria. Eu achei boa a duração da bateria dos fones, mas achei que ele não tem muita bateria na case. E sobre o Bluetooth, ele tem Bluetooth 5.1. Já este é o fone Lenovo LP40 Pro. Vou mostrar para vocês como ele fica no ouvido. Este é o fone do lado direito. E este o fone do lado esquerdo. Eu também achei que o fone ficou fixo no ouvido. Não ficou muito fixo, igual o modelo Lenovo LP75. Mas eu posso mexer que os fones não caem. Ele também conta com touch. Eu achei que ele não abapa muito o som. E achei que o fone ficou confortável no ouvido. Já este é o fone Lenovo GM2 Pro. Eu achei bonito o design da case. Mas achei um pouco simples o material da case. E também o material dos fones. Olha os detalhes do fone. O grande destaque deste modelo, na minha opinião, é a qualidade de som. Eu achei que ele tem um som alto, bons agudos e bons graves. Achei muito boa a qualidade de som deste fone pelo preço. Na minha opinião, este é um dos melhores fones Bluetooth da marca, em qualidade de som que eu já testei. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua. Depende do volume. A case tem 350 mAh de bateria. E ele tem Bluetooth 5.3. Ele também conta com o modo de baixa latência. Agora vou mostrar mais detalhes do fone Lenovo GM2 Pro. Este é o fone do lado direito. E este, o fone do lado esquerdo. Olha os detalhes do fone, como ele fica no ouvido. Posso mexer que os fones não caem. Eu achei que o fone ficou fixo no ouvido. Ele também conta com touch. Ele tem borrachinha. Eu achei que abafa um pouco o som. Ele abafa mais o som em comparação com o fone Lenovo LP40 Pro. Mas eu achei o fone Lenovo LP40 Pro mais confortável no ouvido em comparação com os outros dois fones que eu mostrei para vocês. São essas algumas diferenças entre eles. Na minha opinião, os três fones são um bom custo-benefício. No momento que eu estou gravando este vídeo. Eu achei o fone Lenovo GM2 Pro. Um bom custo-benefício. Eu achei boa a qualidade de som deste fone. Já o fone Lenovo LP40 Pro. Eu achei bom o material da case e também o material dos fones. Já o fone Lenovo LP75. Eu também achei bom o material da case e o material dos fones. Comenta aí o que você achou de cada um desses modelos. Se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.